E aí rapaziada, beleza? Tamo aí com mais um vídeo, ó Hoje eu tô fornecendo O mato pros meus passarinhos, né Semente Braquiara e colonhão Ó como tá o bredoc aí, ó Tá com as penas um pouco mais bonitas do corpo Só que caiu tudo a pena do rabo, tá crescendo agora Ainda não tomou Banho depois do crescimento da penagem Vou pôr uma foto dele Como ele tava Sem as penas Tudo aí Pra vocês verem Beleza? O bicho tá ficando bonito, ó como ele gosta Da semente É bom demais pra eles É isso aí galera Começar a fazer A limpeza legal Dos outros coleiros E aí eu vou Conforme eu vou Fazer a limpeza e ir colocando O matinho Eu mostro pra vocês Beleza? Valeu! Aí galera, ó Voltei com a fêmea Pérola Fêmea do Predoc Tá caindo pena também Comendo aí Comendo aí, ó Coluindo uma braquiara Limpinho Comida certinho As farelo aqui, ó As farelo aqui, ó Show de bola Deixa eu ver a música, galera Show de bola, hein? Eu não tirei o matinho Que tinha seco aí Porque ela fica Beliscando e levando um puninho Show de bola Próximo aí Aí rapaziada, ó Essa aqui é a Big A fêmea do Do Mac Galera limpinha Matinha em cima aí, ó Mostrando aqui pra vocês verem Tem um ninhozinho dela ali Um matinho artificial Aquela dela um pouco maior Coloquei as braquiarinhas aqui, ó Falei comendo Vendo braquiara Colonhão Show de bola Comer limpinha É isso aí, galera Show de bola Ela tá querendo tomar banho Coloquei a banhaninha Embaixo ali, ó Com água E aí ela vai Ó Esse é um dos passados Que goa de banho aí, hein, galera Show de bola Olha aí, galera Qual era o Mac Como tá? As pegas também Tudo feinha Última Gaiola Ser limpo Água fresca Aparelo Sei lá Sementeira aí, ó Show de bola, galera É isso aí, galera Cuidei dos bichos aí Por duas vezes por semana Já é o suficiente Já pra manter eles Lógico que há águas Que eu vou ir trocando Diariamente, né Mas dá aquele trato mesmo Todas as gaiolas Limpar tudo Colocar uma coisa diferente Pra esse comer Doze vezes por semana Beleza? Bichos tão bonitos Já tomaram banho de sol Já Agora eles vão comer um pouco Depois tomar um banho Beleza? É isso aí, então, galera Tamo junto Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau